Quando o pastor terminou de pregar o presbítero, ele perguntou quem gostaria de aceitar Jesus. Eu não sabia o que era isso. O Ronaldo, que me levou, veio até mim. Ele saiu lá da banda, que ele tocava trompete. Ele veio até onde eu estava e falou, você não quer aceitar Jesus? Eu falei, o que é isso? Você não quer sentir aquilo que você sentiu naquele dia? Eu falei, o que eu tenho que fazer? Você tem que ir lá na frente. Ele falou, mas eu não estou conseguindo, minha perna travou, vamos que eu te ajudo. E eu fui. Dobrei o joelho lá na frente, outra crise de choro. Fiquei até com vergonha, porque eu não chorava desse jeito. Aí eu tive uma outra crise, só que essa vez esse choro me limpou. E aconteceu alguma coisa dentro de mim. Porque depois desse dia, eu nunca mais coloquei maconha, cheirei cola e nem cheirei cocaína.